Eu sou eu ficando a noite em pé Meu Deus Mariana é louca Isso vai pro vídeo Isso vai pro YouTube Deixa ela Tchau, tchau, tchau Não posso nem fazer Segura aqui E aí Vamos lá Vai, vai, vai Vai, vai Vai, eu coloquei a mão na frente Tchau, a gente Eita turkey É Tchau Não Eu sou eu 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 Vamos, vai Didi! Bora, vai Didi! O que é que a mãe tem? Não tem acesso! Ai eu não, ela perdia! Tá putaria, tá putaria, tá putaria Tá putaria, tá putaria, tá putaria Tá putaria Tá libertário, caralho Tá putaria, tá putaria Tá putaria, tá putaria Ai, que frio É a bunda Já, mamãe, você se liga na dança É sempre Só puxar a dança Que eu não perdi Que eu não perdi Vai, vai, boa É lá, eu não perdi Belani Se liga, ela se filmando A boca de dança Você vai ver no vídeo É que ela se filmando, ó É mentira Filma, louco Pode voltar, você vai ver Só filmando ainda Só um pouquinho, só foi um pouquinho Desculpa pelo, falha no engano Os atrasados da festa Premira cheio Se liga, présent Patrão? Como? Setzt? Harrractão? Linda Tchau Tchau Eeeeeeeeeeeeeey Tchau